Oração para renascer em Deus Renasci agora, renasci em Deus Sou agora um filho de Deus perfeito O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus A vida de Deus é a minha vida Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico E jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer Renasci agora, renasci no amor de Deus Por isso estou preenchido pelo amor de Deus As antigas tristezas, as antigas mágoas Os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado Já não me entristeço, não me magoo Não me rancorizo nem odeio Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas Renasci agora, renasci em Deus Este sendo o todo de tudo É o pai de todos os seres viventes E de todas as coisas existentes Todos os seres viventes São irmãos perante Deus E por isso não posso deixar de amá-los Porque amo a todos os seres Estes também me amam E relacionam-se harmoniosamente De modo a tornar-me mais feliz Renasci agora, renasci em Deus Deus é sabedoria infinita E renascendo em Deus Recebo o fluir da sabedoria infinita Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus Sou orientado por ela E sigo o caminho da segurança Da felicidade e da prosperidade Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias Tenho minha própria felicidade E meu próprio caminho da prosperidade Muito obrigado Olá amigos que nos acompanham Aqui no canal do Youtube Da Sei Tio Noê do Brasil Especialmente o público fiel Do estudo da coleção A Verdade da Vida Conduzida pelo preletor Heitor Miyazaki Pensando em todos vocês Que nos acompanham Neste período de festas Neste período de férias O professor Heitor Vai paralisar a transmissão das aulas Até o dia 18 de janeiro No entanto As atividades aqui no canal do Youtube Não param E teremos conteúdo inédito Como os senhores enviam muitas perguntas Para o e-mail Estudo da Verdade da Vida Arroba sni.org.br O preletor Heitor Gentilmente responderá Essas perguntas Na primeira parte Do nosso programa Durante esse período De recesso Após a parte De perguntas e respostas Nós iremos apresentar Para os amigos Aqui do canal do Youtube O SNcast Que são programas De palestras De preletores da Sei Tio Noê Que fazem através do podcast Ou seja É um conteúdo De áudio Para vocês não deixarem De estudar Os ensinamentos da Sei Tio Noê Sempre às quartas-feiras Aqui no nosso canal E para você Que acompanha Presencialmente O estudo Da Verdade da Vida Conduzida pelo Preletor Heitor Miyazaki Na sede central Da Sei Tio Noê Do Brasil O estudo Presencial Retorna No dia 18 de janeiro De 2023 No mesmo local No mesmo horário Habitual Para você Que não participe Aproveite Esta oportunidade Para iniciar O novo ano Participando Desses estudos Conosco Na sede central De forma Presencial Desde já Desejamos a todos Um ótimo Natal E um feliz 2023 Conosco aqui No canal do Youtube Da Sei Tio Noê Do Brasil Aproveita Se inscreva Em nosso canal Ative o sininho Pois sempre Que um conteúdo Novo surgir Aqui no nosso canal Você será Notificado Compartilhe Curta Este vídeo E deixe Os seus comentários Dizendo de onde Você nos assiste Em que região Você nos assiste Que nós ficaramos Muito felizes De receber Os seus comentários Nessas atividades Muito obrigado A todos Um ótimo Natal Feliz 2023 Até breve Muito obrigado Muito obrigado Então vamos Para a segunda aula Segunda parte Pergunta e respostas Hoje Dia 11 de janeiro 2023 Vamos a primeira pergunta Feminino 70 anos Casada Foi diagnosticada Com glaucoma Os coris Me dão reação Violenta E não consigo usar O que posso fazer? O primeiro ponto É Procurar ver Somente o lado bom Conforme diz Nas normas fundamentais Ver sempre As partes positivas As pessoas Coisas e fatos Esse é um ponto Número um Quanto mais Coisas Boas Nós ficarmos Olhando Ou seja A parte Agradável Da vida Ver as partes Boas das pessoas Porque Você ficar pensando Olhando O lado negativo E mentalmente Criticando É lógico Que possa Dar problema Nos olhos Sempre Ocorre Esse tipo De situação Então O primeiro ponto É ver sempre O lado positivo O lado bom As qualidades E Pense sempre Nas palavras De Jesus Cristo Não julgueis Para não serem julgados Quando nós criticamos Estamos julgando a pessoa Por isso Não se deixe levar Por esse sentimento E veja o lado bom Das pessoas As qualidades Ok O segundo detalhe No livro Iluminando seu caminho Tem um relato De uma senhora Que estava Com paralisia facial E a mãe Estava com glaucoma Então Eu falei Para ela Para essa senhora Que estava Com paralisia facial Visitar Os túmulos Antepassados Porque Havia antepassados Que estavam lá Abandonados Há muito tempo Ninguém visitava Os túmulos deles Então Era necessário Fazer isso E ela foi Com a mãe E o esposo Ela ficou curada Quando entrou Saindo Da calçada Pôs o pé Dentro da parte Do cemitério Sentiu Umas pontadas Umas dores E Aquela paralisia Desapareceu Tanto assim Que já no dia seguinte Passou a tomar água E a água Já não escorria mais E a mãe Ficou curada Do glaucoma A mãe estava Com a cirurgia marcada Nos dois olhos E quando chegou No médico No oftalmologista Já não havia Mais necessidade Porque ela estava Olhando perfeitamente E aliás Já Dois dias depois Voltaram no domingo Na segunda-feira Quando ela Saiu de casa Com a filha E ela chamou A atenção da filha Filha Eu estou conseguindo Ler todas as placas Das lojas Coisa que eu não conseguia Devido ao glaucoma Então isso ocorre Porque Quando o antepassado Que estão Em ilusão Estão ainda Ainda estão Lá no umbral Ou purgatório Eles não tem luz Por isso que Também Dá problema Na vista Por isso O glaucoma No caso Dessa senhora Ficou curada Na glaucoma Cigueira noturna São influências De antepassado Que não estão Vendo luz Por isso que Quando passa A receber a luz A verdade E essa luz Se manifesta Quando a pessoa Entende a verdade A verdade liberta Imediatamente Conforme diz Na sutra Quando nós Compreendemos Entendemos Despertamos Para a verdade Imediatamente Esse mundo Se transforma Em pleno de luz Ou seja Manifesta a luz E isso faz com que O glaucoma Desapareça Mas Por outro lado É importante Que Também Leia a sutra Após o antepassado Todos os dias Sem falta Todos os dias Sem falta Ok Já determina De manhã cedo Negócio de fazer A leitura Da sua Atepassado Por exemplo As duas horas da tarde Hora que toca o telefone Hora que toca a campainha Então não é conveniente Então é melhor fazer Bem cedo De manhã cedo Para que não haja Interrupção Para que não haja Depois desculpa Ah não deu tempo Porque tive que fazer isso Tive que fazer aquilo Então reserve As primeiras horas Para o antepassado Ok Pergunta número 2 Feminina 54 anos Casada Após a partida Da minha mãe Para o mundo espiritual Passei por um longo Período De tratamento psicológico Tomei Ansiolítico Sentia a falta de ar E a perda no peito Minha mãe e eu Éramos muito próximas Tenho ainda Uma tendência De pensamentos negativos O que fazer? Bom Primeiramente Tendência De pensamentos negativos Você tem 54 anos Você vai lembrar Da época da fita cassete Fita cassete Quando você tinha uma música E enjoou daquela música Queria ouvir outras músicas O que você fazia? Você colocava a fita cassete No gravador E gravava Lá dentro Dentro do aparelho Primeiramente tem uma etapa De apagar É a segunda De gravar Então é isso que você tem que fazer Gravar todos os dias Gravar palavras maravilhosas Deixe na cabeceira Livros Alguns livros Da Seja de Mano Como Convite à Felicidade Convite à Prosperidade E deixe na cabeceira E também uma oração A Verdade em Orações A Verdade em Orações Ok? Ao acordar Imediatamente Leia Um texto Por exemplo Pegue o livro O Comitê à Felicidade Aqui tem o Comitê à Felicidade E você abra E leia um texto Por exemplo Aqui está Não tema as dificuldades Na página que caiu Diz-se que Ao nos depararmos Com o urso Jamais se deve Desviar os olhos dele Você deve Fita-lo sem temor Até com um sorriso Assim o urso Não poderá atacá-lo E logo desaparecerá Da sua vista Do mesmo modo Isso é uma coisa Para ficar tentando Para ver se é verdade Ou não Porque no inconsciente Você passa a ter medo Então Você vê que no Brasil Não tem nenhum urso Do mesmo modo Por maior que seja A dificuldade Se você encarar com um sorriso Ela deixará de ser Dificuldade Se você desviar os olhos Temendo o urso Este atacará Prontamente Ou extraçará Num só golpe A dificuldade Quando a enfrentamos Sem medo Torna-se mansa E como um cordeiro Mas quando a tememos Avança sobre nós com o urso E Leia outras páginas Por exemplo Não diga Está aqui Abriu uma página Não tem margar nenhuma Não diga E nem ouça Palavras pessimistas Ao acordar Ou seja Não diga E nem ouça Palavras pessimistas Reflita bem No que você pensa Mais durante o dia Seu destino É a concretização Do pensamento Que Durante mais tempo Permaneceu em sua mente Então Ao acordar Leia um texto E depois diga Sou filho de Deus Sou filha de Deus Somente coisas boas Virão Somente coisas boas Virão Somente coisas boas Virão E Faça a meditação Em Shinsokan Faça a meditação Em Shinsokan Em seguida Leia a suta Para os antepassados Se todos os dias Você se purificar Lendo livros da verdade Lendo a suta sagrada Você vai se purificando Automaticamente Vai apagando Aqueles pensamentos Negativos Que no passado Você gravou Então é isso Que tem que fazer Ok Então Agora Sobre a Pergunta Sobre a partida Da sua mãe Para a mão espiritual Você passou a ter Uma série de problemas Isso porque Você acredita Que a morte existe A morte não existe Sua mãe está viva Não adianta Ter um conhecimento Somente superficial Entenda Que ela não morreu Leia o livro Melhor do seu destino Para os antepassados E todos os dias Leia a suta Ofereça a leitura Da suta sagrada Chuva de néctar Na verdade Para os antepassados E para sua mãe Como não faz muito tempo Faça uma oração especial Para ela Durante 21 dias Em outro horário Que é em outro horário E diferente do horário Dos antepassados Não é que deva ser assim É que a pessoa Lendo duas suta seguidas Às vezes O diafragma Fica um pouco cansado Então É melhor Para ter um rendimento Uma concentração melhor Fazer horários diferentes Tá bom E não esqueça De visitar O túmulo dela Na época de finados Dia das mães Faça isso todos os dias Pergunta número 3 Voltando um pouco Para a pergunta número 2 A pessoa que fez a pergunta Quanto mais você ficar Chorando Reclamando Lamentando A morte da sua mãe Mais ela vai sofrer Porque ela pode Poderia até ir Para um lugar mais iluminado Mas por que Porque ela vê você chorando Ela vai ficar triste E não consegue subir Não consegue ir Para um lugar iluminado E fica naquele lugar Naquele patamar Naquela região Sombria Triste Então Não fique com o pensamento triste Porque ela não morreu Apenas deixou o corpo canal Assim como ela já teve Muitos outros corpos canais Nas outras vezes Que veio para o mundo Então ela tem corpo canal Na Europa Na Europa Nos Estados Unidos Alguns países Outros países Assim como você também tem Pelas vidas anteriores Que você vê aqui na Terra Pergunta número 3 Feminina 74 anos Casada Há um ano Começou a manifestar Em minhas mãos Informação nos nervos Do túnel do carpo Sinto as mãos Anestesiadas E sem sensibilidade Minha mãe quase morreu Na minha gestação Sua oitava Filha de 15 15 filhos Segundo a medicina Segundo a medicina Essa síndrome Do túnel do carpo Tem relação com Nervo ciático Que muitas pessoas Que tem esse problema Também afeta O nervo ciático Então Uma coisa que eu Lembro que citei Algumas vezes Que pessoas que tem Problema Nervo ciático Geralmente Tem problemas De ressentimentos Com o papai Ou com a mãe E Muitas delas Se curaram Quando eu mencionei isso E não somente Porque eu falei Mas porque elas Praticaram Aquilo que Assertiam em Recomenda Oração do perdão O agradecimento Durante um período Ok Então O fato de sua mãe O fato de sua mãe Ter quase morrido Na hora Na hora do seu parto Não é o motivo Para ter esse tipo De problema Mas o fato De sua mãe Ter tido 15 filhos 15 filhos Então Quando a mãe Tem um só filho Ela dá atenção Total Para aquele filho Porque ele é o único Se tem dois Então já passa A dividir Três Vai dividindo mais Então Você lembra De algumas vezes Que queria a atenção De sua mãe Ou do seu pai Mas eles estavam Muito ocupados Também Com quantidade De 15 filhos É lógico que ficava Muito ocupado E você queria a atenção E não recebe a atenção E por isso Pensando nessa parte Nesses momentos Agradeça Agradeça a mamãe Agradeça ao papai Faça o seguinte Leia o livro Buscando o amor dos pais E na parte da manhã Reserve para agradecer Papai Uma hora Mas não precisa ficar parado Então só uma hora Você pode fazer Enquanto está cozinhando Enquanto está andando Enquanto está dirigindo Obrigado papai Obrigado papai Obrigado papai Pensando em tantas coisas Boas, belas Que ele pôde proporcionar Para você Para você Para sua família E na parte da tarde Agradeça a mamãe Obrigado mamãe Obrigado mamãe Obrigado mamãe Obrigado mamãe Uma hora por dia Ok? Então não vai perder tempo Porque você vai fazer Enquanto faz Alguma outra tarefa Por isso O importante é Sentimento Desenvolver Muita gratidão Muita gratidão A papai e mamãe Ok? Pergunta número 4 Feminino 45 anos Casada Meu filho mais velho Tem 24 anos E desde os 5 anos Apresentou uma perda auditiva Sempre o levei Em bons médicos E nunca descobrimos A causa dessa perda Em 2007 Eu e meu primeiro marido Nos separamos Tivemos um divórcio Muito conturbado Conheci outra pessoa Em 2010 Estamos juntos Até hoje Mas meu marido É aquele tipo de pessoa Que tudo dá errado É muito carente Ele parece que tem Um azar muito grande Na vida Frequentamos uma igreja Que diz que devemos Aceitar a aprovação De Deus E que somos pecadores E não concordo com isso Por favor Então me oriente Sobre o que fazer Muito obrigado Bom Esse é um detalhe Que Com o pensamento De que Somos pecadores Inconscientemente Quem se considera Pecador Vai buscar O pagamento Do pecado E É totalmente diferente Do que verdadeiramente Cristo ensinou Cristo não falou isso Cristo não falou Que você é pecador Que todo mundo é pecador Ele falou Qual a oração Que ele ensinou Pai nosso Que está no céu Pai nosso Que está no céu É Deus Pai nosso Ele não falou Meu pai Ele não falou Pai de Jesus Ele falou Pai nosso Então nosso pai É Deus Por isso Tire da mente Que é pecadora Para pensar Que é filha de Deus Eu sou filha de Deus E leia os livros Da verdade Para que possa Realmente gravar Gravar cada vez mais A verdade E a verdade liberta Dentro da sentioneia Muitas pessoas Que foram Evangélicos Até foram pastores E hoje São pretores Da sentioneia Até Ex-padres Tem algumas pessoas Que foram padres Algumas delas Como o pretor gentil O Endramine Lá de Santa Catarina Eles ainda estão vivos O pretor Soares Que foi um pastor Um pastor Muito renomado Da igreja evangélica Ele não encontrou Resposta Para o problema dele E veio Para a sentioneia E até Com Determinado A se suicidar Caso não encontrasse Resposta Dentro da sentioneia E encontrou E depois Se tornou um pretor Ele faleceu Faz Um mês Um mês e meio Mais um mês Foi um grande Homem Muito 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 bacana Então Esse é um ponto Número Que você tem que fazer Agora Outro detalhe O problema Do seu filho Leia lições Para o cotidiano Na página 177 Isso na edição 19 Tem um relato Muito emocionante De uma mãe Que tinha um filho Com o mesmíssimo Problema O caso dela Era muito mais grave Era muito mais grave Porque a infecção No ouvido Foi aumentando Aumentando Não somente A perda auditiva Do filho Não A infecção Foi aumentando A ponto de chegar Quase no osso Ok Então leia esse livro E você vai entender Sobre a importância Que tem De onde está a casa A causa É que ela Não queria ouvir O marido Estava muito Aborrecida Com o marido E quando está Amagoada Você não quer ouvir A pessoa Não quer falar Com a pessoa Não quer nem ver A pessoa Essa é a manifestação Do ego Então Faça isso Leia o livro Para o cotidiano Praticulação do perdão Para o ex-marido Para o primeiro marido Pensando naquela época Inclusive seu filho Presenciou Muita desamonia Muita discórdia Que vocês tiveram E por isso Que esse problema De pai e mãe Em desamonia Reflete aonde É igual Ondas Ondas Nuvens De cargas positivas Como nuvens De carga negativa Quando se chocam Acontece o raio Que atinge O filho Então pai e mãe Em choque Atinge o filho E pratica o coração Perdão Para o seu marido Trinta vezes por dia Durante um mês Para o ex-marido Trinta vezes por dia Durante um mês E para o seu atual Tal esposo Explique a sentioneira Transcende todo O secretarismo religioso E na sentioneira Inclusive Uma Pretora Da regional Osasco Ela ficava Todos os dias Lá para atender As pessoas Que iam Pedir orientação Pessoal A Pretora Maria José O nome dela Então ela comentou Que aparecem Muitos pastores Muitos pastores Inclusive O CD Poder da Oração Que era uma Que eu tinha gravado Já no tempo Da fita cassete Muitos pastores Adquiriram esse CD Até Em Minas Gerais Em São Paulo Muitos deles Até Se não me engano Foi em São Paulo Um pastor Adquiriu Onze Dez ou onze CDs E Muitos deles Estão Lendo Os livros da Seixão No IEM Por isso Fale para ele Participar também Se ele quiser participar Na igreja dele Pode participar Mas leia os livros da Seixão Entenda Entenda Verdadeiramente O que Cristo Falou Nós não somos Pecadores Somos filhos De Deus Então veja bem Como Cristo Via essa situação Aquela mulher Que foi pega Cometendo adultério Os escribas E fariseus Já foram provocar Cristo Olha Pela lei Mulher que foi Pega adultério Tem que ser apedrejada O que o senhor Diz O que o senhor Diz Que foi provocando Cristo E Cristo Ficou quieto Cristo Não falou nada Aí novamente Provocaram o Cristo E como é que tem que fazer Aí Cristo Se levantou Ele estava Até na hora que Eles estavam falando Primeira vez Ele estava com o dedo Fazendo os desenhos Na areia Na terra Ele se levantou E falou Tudo bem Atire a primeira pedra Quem nunca Cometeu um pecadinho Um pecado Tire a primeira pedra Pode atirar Quem nunca Cometeu um pecado Um erro Um olhou para o outro Bom Eu lembro que tenho Então não atirou a pedra Outro também Eu também E todos foram Todos foram embora Todos Só ficaram duas pessoas Jesus Cristo E essa mulher Aí Cristo falou para ela O que? Onde estão as pessoas Que queriam te condenar Queriam te apedrejar Onde foram aquelas pessoas Que queriam te condenar E apedrejar E ela falou Foram embora Aí o que é que Cristo Diz em seguida Pois bem Nem eu te condeno Seus pecados Foram perdoados Mas não volte mais A cometer o pecado Não volte mais A cometer esse erro E ela foi embora Nem eu te condeno Diz Jesus Cristo Ok? Então pratica Oração do perdão E na cabeceira Ou se não for na cabeceira Porque o seu filho tem 24 anos Então leia a suta Para ele Todos os dias Mas nem é mesmo Não é uma vez por dia Por dia Eu vou ler só Não pode ter preguiça Leia a suta sagrada Todos os dias Para o seu filho Imaginando A vida dele Perfeita Se projetando E ele manifestando A vida de Deus É isso que Cristo É isso que Cristo fazia Ele contemplava A vida perfeita Da pessoa A natureza divina O Deus interior Da pessoa Aí vai se manifestar Então imagine o seu filho Manifestando a vida Perfeita de Deus Vida perfeita Forte Saudável E curado Aí ele vai ficar curado Então realmente curado Ok? Pergunta número 5 Feminino 56 anos Casado Há muitos anos Vivo estressada Trabalho muito Como professora E engordei bastante 40 quilos Muitas pessoas dizem Que para fazer cirurgia Bariática Porque a minha saúde Só piora E hoje me encontro Com muitas doenças Como glaucoma Apnea de sono Atroze severa Nos joelhos Tornozeiros Ombro e quadril Não tenho vontade De fazer nada Muito desanimada Tomo muitos Antidepressivos O senhor pode me ajudar Me orientando Com leitura de orações Sim Bom Primeiro fato é Eu vou falar primeiramente Sobre o peso Tá? Se for Praticar o peso Sobre Para diminuir o peso Não fique e pense Você tem que imaginar Então veja bem Teve uma moça Que ela estava obesa Ela pegou a foto De uma manequim E sobre o rosto De uma manequim Ela colou a foto dela E colou essa foto Da manequim E no rosto A foto dela Então Para imaginar Que ela era aquela pessoa Que estava com aquele corpo E deixava o outro dia Do lado da cabeceira Olhava, olhava Se dormia Olhava Se quer acordar Ou seja Gravou no subconsciente Que ela estava com aquele corpo Gravou no subconsciente Que ela estava com aquele corpo Ok? E acabou ficando Com aquele corpo Exatamente Emagreceu O que as pessoas fazem Normalmente Quando Olha para o espelho Só fica olhando para a barriga E fala Olha como estou gordo Olha como estou gordo Ao invés de imaginar Que você já está emagrecendo Ela fica afirmando Estou gordo Estou gordo Estou gordo Então pare de afirmar Que está gordo E pratique o seguinte Primeiro Provérbio chinês Coma a metade Ande o dobro E ria o triplo Coma a metade O que você está comendo hoje Coma a metade mesmo Se controla Ah, mas eu estou com fome Coma só a metade E chupa uma laranja Chupa uma laranja Corta em quatro Coma com bagaço Tudo que é importante Tá? Ande o dobro Mas estou com preguiça Não sei o que Com dor na perna Está com dor na perna Porque não está Porque perdeu o hábito De andar bastante Então as pernas doem realmente E ria o triplo Ria mais Ao acordar Já Quando for escovar os dentes Olhe 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 no espelho E diga Sou filha de Deus Sou alegre Sou feliz Sou filha de Deus Sou alegre Sou feliz Fala isso Repetindo Olhando para o espelho Sorrindo Sou filha de Deus Sou alegre Sou feliz Sou filha de Deus Mate no relógio Dez minutos Todos os dias Todos os dias A tristeza vai embora A tristeza vai embora E Outro detalhe O mestre fala Sobre Fletcher É um cidadão Norte-americano Que era muito obeso E ele desenvolveu Uma Forma Para a pessoa Perder o peso Que ele fez As pessoas Comem apressadamente E comem Comem Você vai comer Metade Primeiramente metade Ok Mas vai mastigar Oitenta vezes Como Fletcher Orientou Mas se não conseguiu Oitenta Que seja sessenta Mas mastigue Mastigue Isso vai fazer com que Você desenvolva Mais um sentimento De domínio Sobre a ansiedade Que a ansiedade Está te prejudicando Também É a ansiedade Que faz engordar Ok Domina Domina a ansiedade E mastigando Sessenta vezes Cinquenta vezes A sensação Que você A informação Que você vai mandar Para o cérebro É que comeu bastante Automaticamente Você vai se satisfazer Com isso E pouco a pouco Você vai Perder esse peso Agora Outro detalhe Livro Saúde e Prosperidade Página 210 O mestre cita Sobre a parte Do estresse Que você está falando O mestre cita A explicação Do doutor Hans Selle No livro Ele esclarece No livro Saúde e Prosperidade Que a estresse Inicia quando a pessoa Recebe pressão exterior E essa pressão Que você recebe É de você mesmo E precisa trabalhar Precisa fazer Você foi se pressionando Pressionando a si próprio E não Então não fique Outro detalhe Não fique focado Somente No mundo fenomênico Naquilo que você vê Com os olhos carnais Esse mundo Terrenal Pare Respire E reserve o horário Para praticar A meditação Enche de sua calma Agora Feche os olhos Você que fez a pergunta E quem quiser também fazer Fechar também Pode fazer O mar agitado Chega a afundar navios Mas o mar é agitado Na superfície No fundo do mar Não tem a agitação Que tem na superfície No fundo do mar É calmo É tranquilo E Feche os olhos E converse com Deus Ele está em toda parte Está dentro de cada um de vocês Está dentro de você também Então converse com o seu Deus interior Converse com o Deus interior Ele está em toda parte Está no mundo celestial Mas está em você também Respire Respire Prenda o ar Segure o ar E pense É o alento de Deus Que está aqui O alento de Deus Que está em mim Ou seja É Deus que está em mim É o Deus que está em mim Inspire Solta o ar Novamente Inspire O alento de Deus A força A força A força vivificante De Deus A força vivificante De Deus Está fluindo Para o meu interior Prenda Para ter aquela Sensação Daquele Sentimento De que Deus Está em você E você está em Deus Você está em Deus Deus está em você E novamente Inspire Cada vez que inspirar Pense que é a vida de Deus O alento de Deus A vida de Deus Está fluindo para dentro de você Pensa Sinta E veja com os olhos da mente Que a sua vida É vida perfeita de Deus É vida Imagem Semelhança de Deus É vida eterna Indestrutível Imortal Pura Imaculada Tal qual Deus Te criou Ok Isso é meditação Shinsokan Então você vai praticar Meditação Shinsokan Leia o livretto Do Shinsokan Explicação que está No livretto Do Shinsokan E pratique Todos os dias E faça aquela parte Também Do exercício Para perder o peso Ok Pergunta número 6 Feminino 41 anos Solteira Quando eu tinha 19 anos Engravidei Da minha primeira filha Não foi uma gravidez Planejada Tentei fazer o aborto Mas não consegui Minha filha nasceu E hoje Em sua idade adulta Ela não consegue prosperar O que devo fazer Bom Quem não ama os pais Não tem sorte na vida E ela pode não saber Conscientemente Mas inconsciente dela Ela tem essa informação Ela sabe Ela sente Que ela não foi Benquista Quando você ficou Grávida dela Ela tem toda essa informação Por isso Por isso Leia o livro Educação do Renascimento Mas não é só ler É para praticar Pratique Pratique Não deixe O desânimo A má vontade A preguiça A dominar Pratique Religiosamente Para o bem da sua filha Ajudar a sua filha Corrigir aquilo Que foi feito Aquilo que foi feito No início Que não queria a gravidez Você tem que substituir tudo Por uma nova Regestação Por uma registação Nova E o livro Educação do Renascimento Ensina você Voltar para a época E fazer novamente A gravidez que teve Mas não da forma Como foi Se na outra gravidez Você ficou Tentando abortar Ficou tentando abortar E a sua filha Sofrendo Por causa dessa rejeição Agora você vai fazer O contrário Muito obrigado Minha filha querida Muito obrigado Muito obrigado Por ter escolhido a mim Como sua mãe Muito obrigado E praticar a oração Do perdão Faça como está No livro Educação do Renascimento Ok Aí uma hora Um momento Depois que você praticar Chame sua filha E fala Filha Eu quero te pedir perdão Eu quero te pedir perdão Você sabe que eu te amo Mas quando eu fiquei grávida Eu não estava preparada Para isso Eu não estava preparada Para isso Por isso eu não queria gravidez Mas me perdoe Mas você sabe que eu te amo Explique tudo isso Abraça sua filha Chore junto E diga Mamãe te ama Muito do fundo do coração É importante que diga isso E abraça sua filha E a situação vai começar a mudar Ok E daí pra frente Ela vai mudar Vai melhorar muito A vida dela Vai mudar muito Porque Vai sentir o amor Da mãe O amor da mãe E a mãe E o amor da filha Também É importante Que tenha Simplesmente Deus e amor E as coisas Começam a melhorar Somente quando O amor se manifesta Ou seja Quando tiver mágoa Ódio e ressentimento Nada dá certo Nada dá certo É preciso estar em paz Estar em ordem Emocionalmente E da ordem Vem o progresso É isso que diz A nossa bandeira brasileira Muito obrigado Que Deus abençoe a todos Olá Eu sou a preletora Rosana Schmidt E é uma alegria Estar com você Neste podcast Com o tema A cura A partir da visão Da Seiichi Onoye Os livros textos Que iremos utilizar São O volume 1 Capítulo 2 Da coleção A verdade da vida Do fundador Da Seiichi Onoye Masaharu Taniguchi E a oração tem força A oração tem poder De autoria Do preletor Heitor Miyazaki Que estão disponíveis Na livraria virtual www.livrariasni.org.br E ainda utilizaremos A revista Mundo Ideal Edição de março De 2022 O artigo do preletor Aníbal Ferreira De Lima Neto Para iniciarmos Selecionei dois textos De A Verdade da Vida Volume 1 Nele diz assim A medicina se desenvolve Dia a dia Inventam-se incontáveis Métodos de recuperação Da saúde E de cura De doenças Entretanto Apesar de parecer Que uma infinidade De doenças São curadas Aumenta cada vez mais O número de doentes Por que que isso acontece? Isso se deve ao fato De a medicina De um lado Curar a doença Mas de outro Roubar do homem A consciência De que é um ser espiritual Tornando-o impotente Diante da matéria Desse modo Fazendo um balanço Chegamos à conclusão De o campo De proliferação Do estado mental Que favorece A manifestação Da doença É bem maior Que o de doenças Que são curadas No livro Na página 79 Também está escrito O estado natural Da vida É a saúde Vejam Não há doenças Em animais selvagens Eles não seguem Nenhum método Para manterem a saúde Nem usam remédios Mas são dotados De saúde perfeita Desde o seu nascimento Então o que que podemos concluir? Trazendo o animal Para um zoológico E mesmo em melhores Condições de higiene E assistido por veterinários E ainda com alimentação Regular Este animal Ele fica propenso A adoecer O que que mudou Nessa situação? O contato Com os seres humanos Então o animal Ele tende a adoecer Por causa da mente humana Que passa a influenciá-los Já que abriga em sua mente A ideia de doenças Então aqui a gente vê Que a ideia de doença Ela está na mente humana A mente do animal Como não tem a ideia De doença A gente percebe Que os animais Vivem saudáveis Na natureza Quando eu entrei Na Sei Tchunoye Na década de 90 Eu vinha De uma origem Evangélica E eu compreendi Na Sei Tchunoye Que Jesus não fazia milagres Ele visualizava A imagem verdadeira O homem criado A imagem E semelhança De Deus Na Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade No capítulo O homem Encontramos Conscientizai A imagem verdadeira Da vida Conscientizai O homem real Que é vossa imagem Verdadeira O homem real É o homem Deus É a própria imagem De Deus O que morre Não é o homem real O que peca Não é o homem real O que adoece Não é o homem real Homens da face Da terra Eu vos digo Conscientizai A natureza verdadeira De vós próprios Vós próprios Sois o homem real E nenhuma outra coisa Portanto O homem quando visto Pelos olhos da verdade É aquele incapaz De pecar É aquele incapaz De adoecer É aquele incapaz De morrer Assim Jesus Enxergava A natureza Verdadeira E até mesmo Lázaro Ele pôde Ressuscitar A Seichonoye Também não faz milagres Então você poderia Me perguntar Como ela ajuda Na cura Na Seichonoye Aprendemos a diferenciar O mundo da imagem Verdadeira Deste mundo Em que vivemos Materialmente Que chamamos Mundo do fenômeno Assim podemos Fazer uma analogia Entre o ser E o estar Somos espíritos E estamos materializados Estamos encarnados O ser É perene É do mundo Da imagem Verdadeira É eterno O estar É do fenômeno O fenômeno Ele é transitório Ele tem começo Meio E fim Que existe de fato É uma pergunta Que podemos Então Fazer Na revista Mundo Ideal De Março De 2022 Na página 24 O preletor Aníbal Nos explica De modo Bem didático A diferença Entre imagem Verdadeira E fenômeno Através De uma conversa Que ele teve Com seu filho De 5 anos O Heitor Que lhe pergunta Se o Homem-Aranha Existe Comparando A personagem Do Homem-Aranha Ao autor Fazendo essa comparação A gente pode perceber Que o ator Ele existe Nesse mundo Que vivemos E o personagem Ele existe No mundo Da ficção Essa conversa Com meu filho Me fez refletir Bastante Sobre o motivo De às vezes Ser tão difícil Para nós Diferenciarmos O que existe De fato E o que existe Apenas como reflexo Da nossa mente Quando nossa mente Imagina algo Para ela É como se o fato Imaginário Existisse Verdadeiramente Pois essa imaginação É recheada De sentimentos E emoções Da mesma forma A nossa manifestação Física Por ser tão recheada De sentimentos E emoções Que são amplificadas Pelos nossos sentidos Visão Olfato Audição Tato E paladar Faz com que Nossa mente Aceite E reaja Como se fosse A verdadeira realidade Porém Essa experiência Que vivenciamos No mundo fenomênico Não é nossa Verdadeira realidade Pois como já descrevi Nossa verdadeira realidade É espiritual Criada A imagem E semelhança De Deus Assim nos explica O preletor Aníbal Retomando Quem existe De fato Heitor conclui O homem aranha Peter Parker Existe Porém No mundo Da imaginação E Andrew Garfield O ator Que o representa No filme Existe nesse mundo Em que vivemos Materialmente Então muitas vezes Nós também pensamos Que somos esse corpo Material Quando na realidade Nós somos Imagem verdadeira Nós somos Espíritos Criados A imagem E semelhança De Deus Aceite Onoye Como filosofia Teísta Monista Compreende Deus Como único E criador Como monista Admitimos Apenas o bem Não é um mundo dual Onde existe o bem E o mal Deus sendo único E criador Criou apenas o bem O belo O bom Tudo que ele criou Ele viu que era bem A doença Não é um bem Portanto Não tem existência Verdadeira Pois não foi criada Por Deus A doença É um fenômeno Transitório Que se manifesta Em dado tempo Espaço Mais curto Ou mais longo Conforme as circunstâncias Que a mente Que a sustenta A doença É um fenômeno Transitório Que se manifesta Em dado tempo E espaço Mais curto Ou mais longo Conforme as circunstâncias E a mente Que a sustenta Somos saudáveis Mesmo apresentando No fenômeno Alguma doença Ou seja Esse aspecto Será transitório Precisamos crer Na imagem verdadeira Criados a imagem E semelhança De Deus E a doença Ela faz parte Do fenômeno Ela é transitória Ela tem começo Ela tem meio E ela tem fim Retomando O estar Então é transitório Relativo ao fenômeno Ou seja A matéria O espírito é saudável Como Deus o criou A sua imagem E semelhança Consta na Sutra Chuva de Nectar Da Verdade O seguinte trecho A saúde verdadeira Não está na matéria Não está no corpo A vida verdadeira Não está na matéria Não está no corpo Vosso eu verdadeiro Não está na matéria Não está no corpo No âmago da matéria No âmago do corpo Existe um ser Sumamente perfeito E maravilhoso Este sim É o vosso eu perfeito Exatamente como Deus o criou E é vida eternamente Saudável e imperecível Transcendei vós Agora mesmo a matéria E conscientizai A imagem verdadeira De vossa própria vida Então é necessário Que transcendamos A matéria Que compreendamos Que quando a gente fala Que a matéria Não existe Significa que ela não tem Uma existência eterna E sim faz parte De um fenômeno Que começa E termina Teremos agora Um breve anúncio comercial E em seguida daremos Continuidade Abordando as questões Por que algumas pessoas Recebem a cura E para outras pessoas Isso não acontece A oração tem poder de cura Para todos Ou só para alguns Até breve O poder que uma oração tem De transformar vidas É enorme Mas não é nenhum milagre Ela faz manifestar Aquilo que já é natural Para nós Filhos de Deus Mas por que as vezes Ela parece Não surtir efeito Nossa postura mental Nossa postura mental Nosso sentimento Ao fecharmos os olhos Nossa compreensão Sobre o significado Da oração É importante Para que possamos Nós mesmos Fazer nossas orações Se concretizar Chegou o livro A oração tem força A oração tem poder De autoria do preletor Heitor Miyazaki Vamos entender Como orar corretamente E realizar Nossos desejos sinceros Adquira o livro Em nossa livraria virtual Pelo site www.livrariasni.org.br Ou entrada em contato Pelo WhatsApp 11 50 74 41 80 Uma ótima leitura Muito obrigado Retornando Por que algumas pessoas Recebem a cura E para outras pessoas Isso não acontece Como vimos A matéria É concretização Das ideias Surgidas na mente Portanto O corpo humano Transforma-se Exatamente Naquilo que sente É a mente que sente Age E interrompe Uma atividade Passei por uma experiência Em minha vida Onde após o nascimento Da primeira filha A médica disse Que dificilmente Eu engravidaria novamente Naquele momento Eu neguei mentalmente Quem sabe é Deus E com isso Eu acredito Que Não ficou fortemente Gravado na minha mente A A tendência Que a médica É a sentença Que a médica Disse que dificilmente Engravidaria Porém Uma segunda gravidez Deu-se um aborto espontâneo E em razão E em razão das dificuldades Que eu passava Na época Meu pai me aconselhou A procurar Aceito Noie E foi então Que eu aprendi A importância Dos antepassados Em nossas vidas E conheci A oração Para a cura divina Eu lembro Que uma das primeiras Providências Que eu fiz Eu morava lá em Goiânia Mas eu vim em São Paulo Visitar a minha mãe E uma das primeiras Providências Foi adquirir Um oratório E nele Eu realizei Uma oração Queridos antepassados Se dentre vós Tiver alguém Que precise vir A esse mundo Estou pronta Para recebê-lo E com essa fé E desapego Preenchi no mesmo dia Um formulário Para a cura divina Também conhecida Forma humana Com o desejo De concepção No mês seguinte Eu estava grávida Precisei De algum repouso Mas nasceu uma menina Linda e saudável Que hoje é a líder Da iluminação Juliana E em menos de dois anos Também fui abençoada Com o terceiro filho Eric Eu acredito Que esse sentimento Puro De confiar Somente em Deus E desapegar E de colocarmos O nosso corpo Como canal Para que venha A vida divina Faz com que Tudo se manifeste Mesmo que contrarie O que a ciência Ou a medicina Naquele momento Propõe Porque a mente Ela é extremamente Poderosa Na verdade da vida Na página 95 Está escrito assim Enquanto tem desluz Crede na luz Para que sejais Filhos da luz À medida que vamos Conscientizando A imagem verdadeira Da nossa vida Todos os mais diversos Sofrimentos da vida As mentiras As falsidades As ilusões Que na realidade Não existem Mas parecem existir Desaparecem Tal qual Desaparece a treva Quando a luz Começa a brilhar É fundamental Que haja A compreensão Da verdade Da verdade Da vida Da vida plena Da vida Imortal Da vida De filho De filho De Deus A qualidade É a qualidade É a intensidade Da conscientização De filho De Deus Que nós Temos na nossa mente Ao desenvolver Um sintoma físico Que o médico Não soube A que atribuir O preletor Heitor Miyazaki Ele lembrou-se De uma oração No livro A verdade E a saúde Então como o médico Não conseguia Identificar aquele sintoma O preletor Resolveu Aplicar A sugestão Nas afecções Dos órgãos internos Que está no capítulo 4 Do livro A verdade e a saúde E ele diz assim Realizei apenas uma vez Mas com muita fé E fervor E o resultado Foi imediato Nunca mais senti nada Posteriormente Na academia De Santa Fé Bahia O preletor Orientou um seminarista Com dificuldade Em andar Ao ser perguntado O que ele tinha Este respondeu São as minhas varizes Eu terei de ser operado Então aqui A gente percebe Que esse seminarista Disse São as minhas varizes Quando a gente coloca Esse adjetivo Minhas A gente está se apropriando E dando força Para a manifestação Do fenômeno Então o preletor Disse para ele Faça a oração Do capítulo 4 A aplicação da sugestão Nas afecções Dos órgãos internos Da verdade e a saúde Assim como ele tinha Feito no passado E esse seminarista Em algumas horas Também foi curado Nós somos vida de Deus E as células Também são vidas Portanto Podemos nos comunicar Com elas Mas muitas vezes A gente não percebe Que somos o comandante De 75 trilhões de vidas Como está escrito Lá no livro Páginas 94 e 95 Ore conversando com as células Nosso corpo é formado por células E as células são vidas Isso me lembra Um trecho Da contínua chuva de néctar da verdade Que diz assim Quando eras óvulo No ventre de tua mãe Não possuías pulmões Coração Nem estômago Embora o óvulo Seja totalmente desprovido De órgãos Quando nele se aloja a vida Esta cria a partir do nada Os pulmões O coração O estômago E os demais órgãos Então de uma célula Todos os órgãos São criados Então nós não temos O cérebro primeiro Nós não temos O coração primeiro batendo A vida É a origem De todas as coisas E nós podemos Conversar E comandar Essa vida A oração Tem poder de cura Já vimos né Esse poder de cura Que a oração tem Para todos Ou só para alguns A resposta Para essas questões Está na nossa Atitude mental E como vimos No grau de conscientização Da imagem verdadeira Da vida Para atingir Essa conscientização É preciso praticar Praticar Meditação Shinsokan Onde o nosso Encontro diário Com Deus Vai permitir Com que se realize O bem A justiça E a misericórdia Ajustando cada um Em seu respectivo lugar Seja um vírus Ou uma bactéria Também é importante Agradecer constantemente A tudo que ocorre Ao nosso redor A todas as pessoas Que estão ao nosso redor E estudar Os livros Da Sei Tchonoye A cura da doença Ela ocorre Quando a ilusão Da doença É eliminada Da mente Não devemos Confundir O nosso corpo físico Com nossa Essência real Nosso corpo físico Ora se manifesta Saudável Ora doentio Desse modo Também purificamos Nosso subconsciente E se pensarmos Que aquilo que se manifesta Primeiro Esteve na mente Em forma de pensamento Devemos agradecer A oportunidade da doença Porque ela é representada Pelos pensamentos Emoções E sentimentos negativos Que estiveram Abrigados Anteriormente Em nossa mente Quando se manifesta Desaparece Então é motivo Para agradecer A doença Porque é algo negativo Que estava abrigado No nosso subconsciente Sabemos que a nossa mente Ela pode Passar para o mundo espiritual Que nós temos Na nossa individualidade Então se nesse momento Se nesse mundo Se nesse agora Essas atitudes negativas Do passado Abrigadas na mente Se manifestarem Nesse mundo Para se desfazerem Devemos agradecer No fenômeno Tudo tem começo Meio e fim E por isso Esse mundo É uma tela De tempo E espaço Sempre que uma ideia É aceita em nossa mente Essa ideia Passa a ser manifestada Na forma Em nossa vida fenomênica Ou seja Para que possamos Eliminar as doenças Precisamos Eliminar De nossa mente O quanto antes As ideias Relacionadas À doença Eu convido a todos A fazer uma Pequena mentalização Para manifestar A saúde Fechem os olhos A vida que pulsa Em mim É infinita Portanto Tenho saúde perfeita O amor que tenho Dentro de mim É infinito Portanto Sou plenamente feliz A sabedoria Que existe Na minha mente É infinita Portanto Minha mente É pacífica E harmoniosa Sinto-me repleto De paz Segurança E vigor Viva Viva envolto Pela vida Infinita De Deus Pelo amor Infinito De Deus E pela sabedoria Infinita De Deus Obrigada Obrigada Muito obrigada Podem abrir Podem abrir os olhos Conteúdo Sigam também Nossas redes sociais E acompanhem Os próximos lançamentos Desejo que sejam todos Cada vez mais felizes Muito obrigada Maravilhosas líderes Da Associação Pomba Branca Da Sei-Chi-Chanoye do Brasil Sejam bem-vindas ao curso Mulheres de Deus 2023 Online e presencial O tema é a verdade centrada na vontade de Deus Tendo como princípios o acolhimento A empatia e a reverência O curso visa a valorização da missão da mulher E a capacitação das nossas lideranças Parabéns por terem atendido ao chamado da grande vida Para estarem aqui conosco A fim de ampliarem a consciência ética E a vivência da verdade no cotidiano Viveremos o mais completo curso de todos os tempos Os conteúdos e momentos de auto-reflexão Nos proporcionarão extraordinários aprendizados Na plataforma Ava De 23 de janeiro a 28 de fevereiro Foram disponibilizadas aulas inéditas Elas contemplam os projetos relacionados às revistas sagradas Ao acolhimento das líderes e adeptas E a reunião de vizinhança Lá você também encontra aulas sobre como melhorar a comunicação por meio das redes sociais E o trabalho da Secretaria Executiva da Associação Pomba Branca Além de conteúdos complementares para cada departamento, tutoriais e a apostila do curso Vale enfatizar que a consulta prévia a esses materiais Será importante para o máximo aproveitamento das atividades presenciais nas academias Hoje, dia 1º de fevereiro, estamos vivendo o pré-evento Que está sendo transmitido ao vivo pelo Youtube Até as 21 horas e 30 minutos Teremos um momento interativo sobre os conteúdos que estão na plataforma Ava Haverá uma roda de conversa e o compartilhamento de vivências e experiências E ainda a interação ao vivo com as internautas Sobre as expectativas em relação ao evento presencial Depois desse aquece de hoje No próximo final de semana 4 e 5 de fevereiro Será a vez do curso para o Grupo 1 Nas academias de Santa Tecla, Santa Fé, Curitiba, Amazônia e Goiás Já o Grupo 2 terá o seu curso presencial no outro final de semana 11 e 12 de fevereiro Na Academia de Ibiúna Confiram o que espera por todas vocês em nossas academias Estudos que versarão sobre missão Associação local Associação local Reconhecer-se como um canal da vontade de Deus E ter um viver ético Tudo centrado na vontade de Deus Momentos de vivências relacionados a cada um dos departamentos da Associação Pomba Branca Duas atividades especiais Um quiz sobre a expansão do movimento baseado nos nossos três grandes projetos E outra atividade chamada Carta para o Futuro Na qual escreveremos para nós mesmas Parabenizando-nos pelo sucesso alcançado no tempo presente Rodas de conversa Uma com as presidentes de federação sobre a importância das práticas no nosso dia a dia E outra com as presidentes de associação local e coordenadoras de departamento Com exposição de ações concretas de expansão da organização Uma oficina promovida pelo Clube de Artesanato Onde nela poderemos expressar os nossos sentimentos como líderes da Associação Pomba Branca E ainda, mensagens do presidente doutrinário da Sei-Chi Onoiê para a América Latina E do diretor-presidente da Sei-Chi Onoiê do Brasil Para aprofundarmos o fortalecimento da nossa fé Centrada na vontade de Deus Teremos também a cerimônia em memórias pioneiras E a explicação e prática da meditação Shinsokan de oração mútua Mas ao término desses dois dias fantásticos Não terá chegado ao fim esse curso histórico O aprofundamento da consciência da nossa natureza divina continua No dia 15 de fevereiro, às 20 horas Também com transmissão ao vivo pelo YouTube Teremos o pós-evento Vamos compartilhar depoimentos de cursistas de todas as academias Com impressões e decisões Haverá interação com as cursistas via chat Assistiremos a mensagem da presidente nacional Da Associação Pomba Branca da Sei-Chi Onoiê do Brasil E por fim, confraternizaremos assistindo ao vídeo Com os melhores momentos das atividades presenciais Preparem-se maravilhosas líderes Para um dos mais completos cursos de todos os tempos Curso Mulheres de Deus 2023 Online e presencial Vamos todas aplicar em nosso cotidiano A verdade centrada na vontade de Deus Recebam os nossos mais efusivos aplausos Por terem atendido ao chamado da grande vida E estarem conosco para vivenciar momentos de extraordinários aprendizados Muito obrigado Comece bem o seu dia Adquira as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários O presente mais positivo de todos Para si e para quem você estima Para cada dia do mês Uma mensagem que preenche o lar e o ambiente de trabalho Com vibrações positivas Manifestando no seu cotidiano A felicidade, a saúde e a prosperidade Comece cada manhã virando a página Pronto para escrever uma nova história E garantir o sucesso em todas as áreas da sua vida Assim que acorda ou começa o expediente Ao atualizar a mensagem do dia Você renova as energias Recebe a luz das palavras positivas E faz com que tudo ao seu redor Seja tocado pela vida de Deus Emanada dessa publicação sagrada Você encontra as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários Em seus formatos tradicionais De parede e de mesa Para mais informações Acesse a nossa livraria virtual Livrariasni.org.br Ou pelo WhatsApp 11 574 4180 Você também encontra indo presencialmente Até uma de nossas sedes espalhadas pelo Brasil Verifique a mais próxima da sua casa Na aba onde encontrar em nosso website Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários A gracia a si mesmo E a quem você estima Com o presente mais positivo de todos Muito obrigado Legenda Adriana Zanotto E aí E aí